Música Policiais civis e agentes do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, investigam uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Nos últimos cinco anos, os criminosos teriam movimentado mais de seis bilhões de reais. Documentos e aparelhos celulares foram apreendidos durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Veículos e contas bancárias usados pela quadrilha foram bloqueados. A operação de hoje ocorreu em Minas e em mais quatro estados brasileiros. As investigações descobriram uma grande rede de lavagem de dinheiro ilícito, gerado principalmente por empresas fantasmas, como uma rádio e uma igreja evangélica. São várias empresas, pessoas jurídicas, que esses investigados criam essas pessoas jurídicas as pessoas jurídicas não possuem empregados, não emitem notas fiscais. Então, essas pessoas jurídicas, elas só existem no papel. Nós temos aí os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro dos mais diversos, entre estelionato, tráfico de droga, dinheiro passando pelo PCC. E é uma grande lavanderia que tem por objetivo o branqueamento do capital ilícito. E é uma lavanderia que tem por objetivo o branqueamento do capital.